Olá, estamos começando mais um Boletim UFPR, com os destaques da semana na Universidade. O Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal do Paraná está com o edital aberto para a seleção de bolsistas 2023. Ao todo, são 94 vagas para todos os estudantes dos cursos de graduação e de tecnologia da UFPR. Com a carga de 20 horas semanais, as atividades são de apoio às bibliotecas do CIB UFPR e das unidades administrativas da Biblioteca Central. A bolsa é de R$ 630 mensais e as inscrições devem ser feitas até o dia 24 de abril. Para mais informações, acesse o edital pelo QR Code aí na sua tela. Estão abertas as inscrições para o processo seletivo do curso de Pedagogia da UFPR na modalidade Educação à Distância. O curso tem duração de 4 anos e 40% da carga horária é dedicada a atividades presenciais. Por meio do Programa Universidade Aberta do Brasil, serão disponibilizadas 230 vagas para o ingresso no segundo semestre de 2023 e 260 vagas para o ingresso no primeiro semestre de 2024. A seleção será feita por meio da avaliação do histórico escolar de ensino médio, ou da nota obtida no Enem ou demais exames de certificação de competência, além da análise de títulos e experiência profissional. As inscrições podem ser realizadas até o dia 27 de abril, no site do Núcleo de Concursos da UFPR. Para mais informações, acesse o edital pelo QR Code aqui embaixo. O livro Educação, Ensino e Ciência, Formação Docente e Reexistência na Universidade Pública já está disponível para o download gratuito. A obra traz relato dos projetos de extensão do Departamento de Educação, Ensino e Ciências do setor palotino da Universidade Federal do Paraná. O material tem como objetivo consolidar e divulgar as ações do departamento, promovendo reflexões e inspirando novas atividades. Você pode acessar o material pelo site da editora CRV ou pelo QR Code na tela. Na última semana foi realizado o 13º Feirão de Livros da UFPR. Com o tema Conscientizar para afirmar, a feira levou mais de 4 mil títulos para o Rau do Prédio de Administração do Centro Politécnico. O evento, que foi realizado presencialmente pela primeira vez desde a pandemia, trouxe livros de mais de 20 editoras, com descontos que chegavam a 50%. E a UFPR TV foi conferir tudo o que rolou por lá. Acesse o Informa pelo QR Code na tela. O Boletim dessa semana fica por aqui. Para mais notícias sobre a Universidade Federal do Paraná, acompanhe as nossas redes sociais e o canal da UFPR TV no YouTube. Até semana que vem! Legenda Adriana Zanotto